Colégios aqui de Pontal do Paraná e de Paranaguá serão ampliados, mas antes a comunidade será ouvida para a gente ver direitinho nos detalhes que você vai acompanhar agora. Professores e estudantes do ensino médio serão beneficiados pelo programa Educação para o Futuro, que vai melhorar a aprendizagem por meio de investimentos em escolas no Paraná. No litoral, o Colégio Cívico Militar Hélio, em Pontal do Paraná, e o Colégio Alberto Gomes Veiga, em Paranaguá, passam por uma consulta pública, a fim de ouvir a comunidade sobre a importância da construção de novas salas de aula e laboratórios, aliado aos impactos sociais que a obra ocasionará. O litoral do Paraná foi a região do nosso estado que mais teve crescimento populacional nos últimos anos, e isso demanda mais salas de aula, mais espaço de aprendizagem, além da modernização daqueles espaços já antigos. Os novos blocos das escolas do futuro serão construídas com material de qualidade, layout moderno melhorando a interação social. Pensando no consumo consciente dos recursos naturais, as escolas vão dispor de itens de sustentabilidade ambiental, que reduzirão o uso de energia elétrica. O Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga participa da consulta pública elaborada pelo Núcleo Regional de Educação, para a construção de novas salas. Atualmente, são 1.247 alunos matriculados no AGV, mas é preciso que a construção aconteça, para que mais alunos possam participar de cursos profissionalizantes que são oferecidos pela instituição aqui na cidade de Paranaguá. O prédio não passa por uma boa reforma há muitos anos, e nós temos algumas dificuldades dentro do prédio que são históricas. Nós precisamos da validação da comunidade, e para isso nós estamos disponibilizando nos grupos de WhatsApp um link, onde os pais, as pessoas que participam da comunidade, eles podem validar, dizendo quais são os impactos dessa reforma, dessa ampliação dentro da comunidade. A consulta pública termina no dia 27 de outubro. O resultado será divulgado após a devolutiva, que acontecerá no dia 6 de novembro. Para participar da consulta pública, você deve acessar o formulário no QR Code que aparece na sua tela. Então é muito importante, é um ganho, é um anseio, e que bom que o governo do estado do Paraná está olhando para a nossa região, e cabe a nós agora, neste momento então, dar o nosso retorno. O litoral anseia por investimentos, os órgãos públicos estão olhando para nós, agora é o momento de nós participarmos e mostrarmos que nós queremos a melhoria para os nossos estudantes. Importante todo o investimento na área de educação.